Neste último domingo, teve a prova coletiva do Masterchef, a qual Fernando era o capitão, porém o grupo acabou vencendo, e após isso, dentro da cozinha, Fernando teve que escolher alguém do seu time para ir na prova de eliminação. Então, sem pensar, ele escolhe Juliana, muito brava, Juliana chama ele de filho da... e questiona, eu estava preparada, e imaginei que ele pudesse me descer do mezanino, até por uma questão de estrutura mental, então, particularmente, eu já estava esperando. E vocês pessoal, o que estão achando de Juliana no jogo? Deixe nos comentários sua opinião, e até o próximo vídeo pessoal.